Meus queridos do meu coração, eu sempre falo pra vocês, né? Meus queridos do meu coração, do meu coração pro seu, porque eu acho muito importante que a gente coloque o nosso coração, a nossa intenção, o nosso amor naquilo que a gente faz, se quer que seja. Eu, nesse momento, tô dando aula de yoga pra vocês, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar checando com o nosso coração, que eu acho super necessário, tá? Não é uma comodidade, é algo necessário. A gente tá checando com o nosso coração, com as nossas emoções, e a prática de yoga, não, essa aula a gente tá focando nisso, né? Como cada aula a gente foca em uma coisa diferente. Mas de uma forma geral, toda vez que você vai pro seu tapete de yoga, toda vez que você tá trabalhando com a sua prática, você pode tá checando com o seu coração. Vamos lá! Hoje vamos começar em uma posição sentada. Pode ser essa que eu tô, Vajrasana, ou pode ser sentada numa almofada, ou na cadeira até mesmo, se for melhor pra você, tá? A gente vai ficar alguns minutinhos sentados no começo dessa prática, ok? Então, Sukhasana, Vajrasana, Padamasana, postura sentada que for melhor pra você. Chegando aqui e agora, se conectando com a respiração, focando na inalação, na exalação, sentindo o ar entrando e saindo pelo nariz, se for possível respirar pelo nariz, relaxando o rosto, o maxilar, os ombros, chegando no aqui e agora. E aqui você vai trazer a mão direita no seu peito e a mão esquerda sobre a mão direita. A gente tá se conectando com o nosso coração, com o espaço do nosso coração. Muita gente pede pra fazer vídeo sobre os chakras, mas eu acho muito complicado falar sobre os chakras online, porque tem tanta coisa pra falar, é mais fácil dar aula de asana online, né? Mas de uma forma mais rústica, assim, né? Uma forma mais por cima, se conectando com o chakra anahata, chakra do coração. Se você quiser visualizar, visualizar uma cor verde, né? Verde esmeralda. E aqui se conectando com o espaço do coração. E o chakra, os chakras, né? E específico, a coisa que a gente tá trabalhando hoje, ele não é somente na frente do corpo, ele é também atrás, atrás do corpo. Então você vai sentir, eu quero que você respire na frente e atrás. E respire profundamente em direção ao espaço do seu coração. E eu quero que você, aqui como a gente fala, né? Checking, que você perceba, que você veja o que é que tá acontecendo aí dentro. Então, uma coisa tão importante na nossa vida, a gente ter esse momento pra gente perceber, né? Que às vezes, principalmente se você é adulto, se você tem filho, então, eu já trabalhei com criança, eu tenho sobrinhos, eu sei como que é, que você às vezes tem que, eu detesto falar isso, mas é a verdade, né? Engolir a própria emoção pra você estar presente ali, pra você cuidar dos seus filhos ou das crianças, né? Que você tá cuidando, ou no seu trabalho, ou dependendo da sua profissão, né? E às vezes, a gente vai colocando as nossas emoções pra baixo do tapete. Então, a gente usa a prática de yoga pra levantar o tapete e limpar embaixo do tapete. Então, a gente não quer que as nossas emoções fiquem ali embaixo do tapete. A gente quer trabalhar com elas, né? Então, essa é uma aula, mas é uma coisa que você pode estar fazendo sempre na sua vida e sempre nas suas práticas de yoga também, você pode adicionar essa aula nas suas práticas de você estar checking in, de você estar checando com o seu coração, com as suas emoções. E cada dia é diferente e sem julgamento, sem ah, eu tô triste, ou ah, eu tô feliz, ou ah, isso, aquilo. Não, simplesmente com a equanimidade de observar, né? Com aquele, com o olhar observador. De ver, de observar, ver como que tá. Pode ser que tá feliz, pode ser que não tá tão feliz. Isso tudo são parte da vida, as nossas emoções, né? Fazem parte da nossa jornada aqui. E conforme você vai se conectando com as suas emoções e ver o que tá acontecendo aí dentro de ti, né? Levanta o tapete. Eu quero que você crie a intenção de tirar essas emoções debaixo do tapete, né? De olhar elas nos olhos. De enfrentar essas emoções, o que quer que elas sejam. Pode ser, podem ser emoções muito boas. pode ser uma alegria muito forte que você teve, pode ser um sentimento de gratidão, não é só coisa ruim não, tá, gente? Mas assim, pra você se conectar, abraçar as emoções que você tá tendo, que você tá experienciando nesse momento da sua vida, nesse dia de hoje. E se você tiver, o que eu acredito que todos nós, né? De níveis diferentes, de formas de consciência diferentes, ter um espaço pra cura de qualquer emoção do passado, até emoções dos seus antepassados, né? Que são transmitidas pra você. De curar qualquer mal resolvido, mal entendido, qualquer emoção específica que você esteja sentindo, né? E que na nossa prática de hoje, a gente cria essa intenção gostosa de tá respirando no nosso centro das emoções, no nosso chakra na rata, tá? E respirando com a emoção que você quer cultivar ou a emoção que você quer, né, se livrar. Então, muito particular, tá, gente? Eu quero que você use, eu acredito, e a razão que eu faço assim, essas, esses comentários um pouco genéricos nessas aulas online, é porque eu acredito na sua intuição, eu acredito em você, eu acredito que você tem o conhecimento dentro de si, eu sei que você tem o conhecimento dentro de si, que você sabe o que é melhor pra você, principalmente emocionalmente, você lá dentro, você sabe o que você precisa, você sabe o que tá acontecendo, você sabe o que você precisa, o que você não precisa e o que você tem que tirar dessa prática no dia de hoje. Ok? Muito bem, vamos inalar profundamente, abre a boca e exala, e vamos começar de barriguinha no chão. Então, vamos aqui pro nosso tapete de yoga, de barriga no chão, separa os pés na distância dos quadris, coloca uma mão sobre a outra, dobre os cotovelos e coloque a sua testa em cima das suas mãos. Relaxa os ombros e eu quero aqui que você dobre os joelhos e balance os seus pés de um lado pro outro. Tenha certeza que não tem nenhuma tensão na sua lombar ou nos seus quadris. Relaxa e conforme você balança os pés de um lado pro outro, você pode estar sentindo realmente aqui a sua barriga no chão. Respira, sente a barriga aumentando e diminuindo e devagarzinho volta pro centro, exala, estica as pernas, aí aqui a gente vai inalar, vim pra postura da esfínx. Então, você vai vim pros seus antebraços. Então, aqui os ombros estão na mesma linha dos cotovelos e eu quero que o pessoal que tem qualquer tipo de problema na lombar, como a gente vai estar flexionando pra trás bastante hoje, tenha bastante cuidado, tá? Pra não forçar e que você realmente ative a musculatura das pernas, ative a musculatura abdominal e pensa, eu gosto de pensar, uma das minhas professoras falou isso uma vez e eu achei o máximo, como se fosse um tubo de pasta de dente e você tá apertando o tubo de pasta de dente pra sair a pasta de dente. Então, você vai, você é um tubo de pasta de dente, você tá apertando os pés, as pernas, a barriga pra pasta de dente sair bem pelo seu coração, tá? Então, você ativa, 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 você traz a energia e a respiração, o seu foco pra região do seu peito, pra frente e pras costas, ombros pra fora das orelhas, respira, respira, respirações profundas, respiração yoga, vamos inalar e na exalação flexiona pra frente e pra baixo, aí dessa vez a gente vai trazer as mãos pra fora do tapete de yoga e mais ou menos na mesma linha dos ombros, traz os cotovelos pra trás e aqui você vai ativar as pernas, ativar a barriga e devagarzinho você vai inalar traz o peito pra cima, pode ser só um pouquinho assim, tá? E exala flexiona pra frente e pra baixo. A gente vai fazer isso algumas vezes, tá? Ombros pra fora das orelhas, cotovelos voltados pra trás, se isso for muito pra você, faz a postura da esfínxos de novo, tá ok? Inala, traz o peito lá pra cima, exala, flexiona pra frente e pra baixo. Pressiona o peito dos pés no chão, inala, levanta, exala, flexiona pra frente e pra baixo, oh, delícia. Inala, levanta, exala, flexiona pra frente e pra baixo. No seu próprio ritmo, inala, levanta, exala, flexiona pra frente e pra baixo. Inala, levanta, exala, flexiona pra frente e pra baixo. Mais uma vez, devagar, sem pressa, inala, exala. Aí aqui você vai trazer as suas mãos na mesma linha do seu peito, os cotovelos na mesma linha dos punhos e aqui você vai inala e aqui você vai inalar a postura da cobra. Exala, flexiona pra frente e pra baixo. Dessa vez, você vai inalar a postura da cobra ou a postura do cachorro olhando pra cima somente se você já pratica a postura do cachorro olhando pra cima, tá ok? Respira, inala, exala, flexiona pra frente e pra baixo e pressiona pra postura da criança, pra trás, balasana. Permita que o topo da cabeça relaxe no chão, relaxe as costas, respire, observe os efeitos dessas posturas no seu coração, o nosso foco de hoje de estar respirando no centro cardíaco, no nosso centro emocional, no nosso chakra na rata, se você quiser visualizar mais uma vez a cor verde, né? Cor esmeralda. Respira, inala, exala. Aí, dessa vez, a gente vai inalar, levantar. A gente vai ficar de joelhos, a gente vai ficar em pé nos nossos joelhos. E aqui é o seguinte, se os seus joelhos forem sensíveis, você pode dobrar o seu o seu tapete para você ter mais, ficar mais fofinho, né? Para os seus joelhos. Separa os joelhos na distância dos quadris, vem para a bola dos pés, tá? ativa a musculatura abdominal, alongando a coluna. A gente vai para a postura do camelo, mas a gente vai fazer a postura do camelo um pouquinho diferente, tá? A gente vai inalar, traz as mãos lá para cima. A gente já fez essa também. exala, mão esquerda para baixo e para trás, mão direita para frente. Isso aqui pode ser o suficiente para você hoje, você vai ficar aqui, aberto, queixo paralelo com o chão. Pode ser que seja que a mão esquerda vem para o seu pé esquerdo e você inala a mão direita para cima e para trás. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Diferente para cada um. Respira. Exala devagarzinho, volta. Inala as duas mãos para cima, vamos fazer o outro lado. Exala a mão direita para baixo e para trás, mão esquerda para frente, torce mais uma vez. Isso aqui pode ser o suficiente, fica aqui, por que não? Pode ser que a mão direita venha para o calcanhar direito, pode ser que você inala a mão esquerda para cima e para trás. Respira. Inala. Inala. Levanta. Exala. Postura da criança. Balasana. Três respirações. Relaxa. e observa os efeitos da prática. Vamos inalar pelo nariz. Abre a boca e exala. Esvagarzinho. Inala. Vamos entrar em uma postura de quatro. E a nossa última postura para o coração vai ser a Anahata Asana, que vai para o chakra Anahata, que é para o coração. Então, a gente já fez essa antes também aqui. Joelho na mesma linha do quadril, tá? Então, essa linha aqui não muda o joelho quadril. E a gente vai caminhar as nossas mãos para frente, devagarzinho. Pode ser que isso aqui é o suficiente, você fica aqui, tá? A quantia que você conseguir. Pode ser que a testa encoste o chão, fica aqui. Pode ser que o peito encoste o chão, isso aqui é muito para os ombros, se for muito para os ombros, não faça, tá? E o queixo. E respira. Então, realmente você está trazendo o seu peito em direção à terra. Muito bom para as nossas emoções, para a nossa saúde emocional, né gente? Para nós sermos pessoas equilibradas emocionalmente. E respira. Se você quiser ficar aqui mais tempo, pode ficar, se você quiser pausar o vídeo, tá? Caso contrário, devagarzinho, inala, levanta. Essa também é uma das posturas que a gente pudesse ficar cinco, dez minutos, né? cruza as pernas atrás de você, exala aí, senta. Traz os joelhos em direção ao peito, dá um apertão. Então, a gente quer expandir, a gente também quer contrair, né? Sempre promovendo equilíbrio. Aí, a gente vai deitar de costas. Continue trazendo os peitos em direção ao... Os peitos em direção aos joelhos, os joelhos em direção ao peito. Aí, aqui a gente vai abrir as nossas mãos para os lados, tá? Se você quiser, você pode dobrar os seus cotovelos, ter as mãos voltadas para cima. Você vai inalar, trazendo os joelhos em direção ao peito, um pouquinho mais. E exala, os joelhos para a direita. Relaxe. Se você quiser, se for ok para o seu... O pescoço, né? Você pode olhar para a esquerda. Isso aqui, né gente? É muito pessoal. Se você tiver uma torção, que é a sua torção favorita, pode fazer a sua torção favorita também, né galera? Aqui eu quero que você relaxe a coluna, que você relaxe, tá? Foca na exalação, com amor, com carinho. Sempre praticando com amor, praticando com carinho. A gente não pratica para se destruir, para se pôr para baixo, para nada disso. A gente se pratica para se equilibrar, tá? Inalação, exalação. E devagarzinho, inala de volta para o centro. Exala, os joelhos para a esquerda. Se você quiser, pode olhar para a direita. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa as costas, os ombros. Respira. Respira. E devagarzinho, inala de volta para o centro. Traz dois joelhos em direção ao peito, dá mais um apertão. E exala, Shavasana. Juntos, vamos inalar profundamente. Segura, inala mais um pouquinho. abre a boca e exala. E aqui, se você quiser descansar com as mãos no seu coração, você pode também, tá? Ou se você quiser terminar a prática em meditação, sentada com as mãos no coração. Que nós possamos, através dessa prática, praticar e cultivar o equilíbrio físico, mental e emocional. Namastê. E aí o que você quiser